Olá pessoal, tudo bem? De volta as novidades e vou aproveitar esse vídeo para atualizar algumas informações sobre a renovação das frotas que tem ocorrido no Rio de Janeiro, principalmente em relação à Via Sara Saturban que eu já falei no vídeo anterior e numa live que eu falei da Expresso Garcia. E a gente vai atualizar as informações com as linhas que esses ônibus vão operar. Ah, e esqueci de falar dos micros da Transub que já tinha adquirido há algum tempo, sendo que de acordo com as informações que ficou lá nas redes sociais é que três ainda não estão operando, mas vão começar a operar. Então primeiro vamos falar da aviação Arasatuba que adquiriu, de acordo com as informações do site ônibus transporte, foram dez unidades, sendo que seis já a empresa já adquiriu, faltam outras quatro. Dessas seis unidades, três já estão operando nas duas linhas que é da empresa, que são as linhas 30 e 47, que são linhas municipais que operam dentro do município de Niterói. São as duas linhas operadas pela aviação Arasatuba, né? São ônibus menores, todos com ar condicionado, que pertence ao, que tá dentro do consórcio Transnit, que tem o consórcio Transnit e o consórcio Transoceônico. E sendo que de acordo com as informações aqui da, que tá circulando no site ônibus e ônibus transporte, como eu falei, três já estão em operação nas duas linhas e os outros três vão entrar em operação agora na segunda-feira, dia 12 de setembro. Então essa é a informação da aviação Arasatuba. Da Expresso Garcia, foram dez unidades, que agora tem informação atualizada, que esses ônibus em breve estarão nas ruas e que vai operar nas linhas intermunicipais que faz ligação do Rio de Janeiro a Niterói. Só não detalhar ainda pra mim, se eu não for informado, quais seriam essas linhas. Mas quando tiver informação, vou passar aqui pra vocês atualizada. E por último, aqueles três micros, que até aparece na capa, que é da Transurb, que ainda não começaram a operar, segundo as informações, vão operar nessa linha que vai voltar a operar de acordo com o plano de retomada da Prefeitura do Rio, que é a linha 012 rodoviária Castelo, que é a linha operada do consórcio Inter-Sul, que a Transurb faz parte do consórcio Inter-Sul e Transcarioca. A Transcarioca ela vai operando na linha 693 de Melvoranda. Mas esses micros vão para a linha 012. Mais informações, novidades, você não perde aqui no nosso canal. Por isso que eu faço mais uma vez o convite para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe todas as informações que aqui você não perde nada em tempo real. Seguiremos aqui com o nosso vídeo com mais novidades e eu encerro esse vídeo por aqui. Até a próxima!